Sou da noite E canto porque é preciso Raiar a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite Céus dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Oh minha mãe De arvoredo Que penteias a saudade Com que vi a humanidade A minha voz Sou da noite Dei-te um corpo De segredo Onde arrisquei minha mágoa E onde bebi essa água Que se prendia no ar Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite Céus dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Noite Noite Céus dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos Das canções que eu entreguei Noite Céus dos meus casos perdidos